Oi, oi gente! Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vim aqui trazer uma tag literária que faz tempo que eu não trago. Antes de começar o vídeo, pra quem não conhece, eu sou a May do canal MeReads. Eu faço conteúdo literário pra várias redes sociais, como o TikTok, Scooby e Twitter. Então, assim, já me seguem lá. Todas elas estão aqui embaixo, na descrição. Mas se vocês não quiserem descer até lá embaixo, é só ver o vídeo normalmente, que no final do vídeo elas vão aparecer aqui. A book tag que eu vou fazer hoje é a Não li, mas... E é uma book tag que tem várias perguntinhas com livros que eu não li, mas que eu acho alguma coisa sobre eles, ou que, sei lá, muita gente indica e eu não li. E, enfim, eu achei uma tag muito legal, muito bacana, pra falar de alguns livros diferentes, né? Que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler, então, assim, pra apresentar pra vocês. Então, vamos logo pro vídeo. Eu decidi colocar vários livros em cada uma das categorias, então, assim, não se assustem se tiver um trilhão de livros, se eu estiver falando muito livro em cada pergunta. Mas, assim, eu escolhi fazer isso por causa que eu achei que ia ser mais legal falar de vários, né? Por causa que são pouquinhas perguntas, então eu decidi colocar vários livros nas perguntas pra ficar mais completinho pra vocês. A primeira pergunta é, não li, mas quando ler, acho que vou chorar. E outra coisa, gente, só explicando um pouquinho aqui pra quem é novo, se você chegou agora no canal, eu indico bastante livros em inglês, tá? Mas não são todos que eu indico no inglês, fiquem calmos. Mas eu indico bastante livros em inglês, por causa que, geralmente, esses livros que chegam até mim, que são mais famosos, que estouram mais na gringa, acabam vindo pro Brasil. Então, eu sempre gosto de indicar pra vocês, de ler um pouquinho antes os livros, pra quando eles saem no Brasil eu já ter lido, já poder indicar pra vocês. Enfim, agora vamos voltar pro vídeo. Bom, gente, nas categorias de livros que quando eu leio eu acho que eu vou chorar, tem vários. Então, assim, vamos com calma. O primeiro livro dessa lista é Before the Coffee Gets Cold. É um livro que tá estourando muito lá na gringa, tem muita gente, assim, lendo e mostrando e falando sobre esse livro. Então, esse livro, pelo que eu entendi, é sobre uma cafeteria e todo mundo que vai lá, meio que quer voltar no passado pra mudar alguma coisa, pra refazer alguma coisa que a pessoa fez no passado e se arrepende. Só que pra isso, ela tem que ir pro passado e voltar pro presente, enquanto a xícara de café dela ainda tá quente. Por isso que o nome é Before the Coffee Gets Cold, né, que é antes do café ficar gelado. E, enfim, gente, eu acho que esse livro vai ser de muito chororô, por causa que eu vi um vídeo de uma moça que ela tava terminando de ler esse livro e ela estava em prantos, assim. Então, eu acho que esse livro, assim, vai ser de chorar e eu tenho muito medo de começar, porque essas coisas são meio filosóficas, assim, meio de pensar. Então, assim, eu fico com um pouquinho de medo. Outro livro que eu tenho certeza absoluta que eu vou chorar é o Palácio de Papel. Esse livro, na verdade, eu comecei a ler, tá? Então, tecnicamente, eu comecei a ler. Eu não li ainda, mas eu comecei a ler. E eu comecei a ler antes de vir pro Brasil. Eu comecei a ler ele por The Paper Palace, que é a versão em inglês. E, assim, gente, pelo que eu vi, é uma história sobre uma mulher adulta que já tem seus filhos, que já é casada, já tem uma vida toda estruturada, mas que ela está infeliz. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, logo no início do livro ali, até a parte que eu li, ela já trai o marido. Com nada mais, nada menos do que o melhor amigo de infância dela. Também é melhor amigo do marido dela. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa bem filosófica, assim, falando sobre como quando as pessoas envelhecem, elas não morrem. Elas ainda são pessoas. E eu não sei, eu acho que vai ser meio triste, não sei, vai ser meio de pensar e refletir na vida e etc. Então, assim, eu não sei, eu não faço ideia, mas eu acho que eu vou chorar. Outro livro que eu acho que eu vou chorar, com certeza, é o Mar Sem Estrela. Gente, o Mar Sem Estrela só escuta as pessoas falando que é muito bonito, que a escrita é muito poética, que é uma história muito linda, que é não sei o que, que é de se pensar, que é sobre os leitores, que fala sobre as pessoas e etc. E que é muito triste, emocionante. Então, assim, eu acho que eu vou chorar, com certeza. Porque não é tão difícil, assim, de me fazer chorar, né? Vamos começar por aí. Mas eu acho que com esse aqui, por tudo que eu vejo as pessoas falando, eu acho que eu vou chorar. Isso aqui eu não sei muito a respeito, na verdade. Isso aqui é uma fantasia e eu não sei mais ou menos como é que é. Eu só sei que é uma fantasia e que tem uma escrita meio poética e tal. Então, assim, eu não sei muito. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu vou chorar. Gente, eu peço perdão se em algum momento lá fora eu estiver fazendo barulho, tá? Mas eu sinto muito. Os vizinhos adoram começar a fazer barulho bem na hora que eu começo a gravar. Então, eu peço perdão. Bom, gente, a próxima pergunta é Não li, mas estou quase lendo. E pra esse eu botei vários livros também. Porque, assim, tem vários na minha lista de leitura que estão, assim, sempre, todo dia, eles estão ali, olhando pra mim, piscando pra mim e eu não leio. O primeiro que eu gostaria de botar nessa lista é Magic, Stupid and Poised. Mas eu tava muito animada, porque a capa é muito bonita e a gringa tá estourando lá. Tá muita gente falando desse livro. Só que eu já vi uma pessoa que eu confio muito no TikTok falando que não gostou, que achou a história fraca, que o plot era muito bom e incrível, mas que a história em si falhou. E, gente, basicamente, Magic, Stupid and Poised, tudo que eu sei é que é uma fantasia e a magia da coisa é toda concentrada em chazinhos. Sim, pois é, magia com chá. Então, acontece alguma coisa que eu não sei muito bem e os chás começam a ser envenenados. E aí, a nossa protagonista vai se inscrever numa competição pra ir servir a rainha, uma coisa assim, algo pra ela fazer os chás pra rainha. Tipo, algo super de confiança. E tem alguma coisa com a irmã dela, com a prima dela, algo assim, alguém desaparece, ela tá em busca. Enfim, não sei, mas me tentou muito ansiosa pra ler. Mesmo já tendo ouvido essa pessoa falar que achou fraco, que achou meio ruim, assim, que era muito bom pra ser verdade e não alcançou o que esperava. Mas, assim, acho que eu vou ler, porque eu acho bacana cada um formar sua opinião e etc. Mas eu confio muito na opinião dela. Então, assim, o próximo livro dessa lista é The Secret Story. E, gente, assim, quando a medida que for falando os livros, se tiver edição em português, eu vou colocar edição em português aqui, tá? Então, por isso que o nome tá diferente das edições, tá? Mas é que, às vezes, eu não consigo achar direto pra falar pra vocês o nome em português. Então, por isso que eu falo em inglês, mas vai aparecer edição em português aqui. Bom, gente, The Secret Story é também um livro que faz muito sucesso lá na gringa e eu tô muito tentada a comprar, mas eu gostaria de comprar a versão em inglês por causa que a capa em português é muito feia. Mas, assim, que eu saiba The Secret Story é mais ou menos sobre uma coisa de uns menininhos investigando alguma coisa, acontece um crime, um assassinato no meio desses meninos, assim, e ninguém sabe quem matou, o que fez, o que aconteceu, quem foi. Enfim, eu não sei muito sobre o livro, mas eu acho que é uma coisa meio investigação, alguma coisa assim. Então eu tô muito animada, tô querendo muito ler. O próximo livro dessa lista é Shadow of the Gods. Essa é uma série de fantasia que tá estourando muito lá na gringa, tá todo mundo lendo. E é uma série que não tá terminada, recém foi lançado o segundo volume, então, assim, tá dando muito hype logo agora, só que ainda vai demorar muito tempo pra lançar até o final. Então eu quero muito ler, tô muito animada, porque parece ser uma coisa bem nardola mesmo, sabe? Olha essa capa, é muito bonito. Enfim, eu não sei se eu vou ler, por causa que eu tenho medinho desse negócio de série que não tem continuação por enquanto. Porque eu li os primeiros livros de sangue cinzas e eu fui ler depois, quando saiu o próximo, e aí eu empaquei, eu não consegui mais ler. Fiquei meio traumatizada? Fiquei. Mas enfim, não sei se eu vou ler, tenho muita vontade, então tá aí. O próximo livro dessa lista é Lovely War. Lovely War é outro livro que eu não li, mas que eu tô quase lendo. E bom, gente, Lovely War basicamente é um livro que é narrado pela visão da Afrodite e é no meio de uma guerra, assim, uma coisa meio com deuses, meio com humanos e etc. Então, assim, eu não sei muito sobre, mas eu tenho muita vontade de ler, por causa que é um livro que fez muito sucesso na gringa. Muita gente falou bem, mas não veio pro Brasil até hoje. Então, assim, tô torcendo pra vir, porque parece ser muito bom, mas até hoje não veio. Então eu tô com muita vontade de ler. Outro livro que eu tô morrendo pra ler, que assim, eu tô quase, quase lendo, é uma história de amor agridoce. Gente, vocês não tem noção do quanto que eu quero ler esse livro. Esse livro, gente, fofíssimo, é um livro meio enemies to lovers, e eles são de restaurantes vizinhos. Então, sim, gente, temos comidinhas. E também, né, pra melhorar o negócio, eles são vietnamitas. Então, assim, gente, é muito legal. Parece ser uma coisa, assim, meio com reconto de Romeo e Julieta, só que com restaurantes rivais. Enfim, eu achei muito interessante. Outro que eu tô quase lendo é Crepúsculo. Eu nunca li Crepúsculo, eu acho que deve ser um crime em algum país. Enfim, quero muito ler, mas só quero ler no físico. Então, assim, se alguém quiser me patrocinar, tô aceitando. Mas até lá eu não vou ler. Até pensei que quando eu comprar o físico, né, quando eu finalmente for ler Crepúsculo, eu posso fazer um vlogzinho de leitura aqui pra vocês, que aí eu trago aqui, né, primeira vez lendo Crepúsculo. Enfim. E por fim, outro livro que eu tô quase lendo é Manual de Assassinato pra Boas Garotas. Esse é outro livro que eu gostaria de ler no físico, né, mas, enfim, até por enquanto não temos essa oportunidade, porque ele tá meio caro, ainda meio lançamento. Então, eu tô esperando, aguardando os ventos da vida. Mas, enfim, tenho muita vontade de ler. Todo mundo que tava falando sobre esse livro falou que é um livro muito bom, que é de assassinato. Tem uma coisa meio investigação e tal, e tem muitos plot twists. Enfim, parece ser muito bom. Agora, nós vamos pra terceira perguntinha dessa tag, que é Não li, mas já vi o filme. E pra esse, gente, eu, assim, eu sinto decepcionar vocês, mas é que eu vejo pouquíssimos filmes, então, assim, vai ter pouquíssimos livros listados aqui. O primeiro da lista é Jogos Vorazes. Eu nunca li os livros. Por quê? Porque eu não peguei a época do hype, porque eu fiquei com preguiça depois. E aí, eu vi os filmes, e aí já perdi vontade, não tô muito afim de ler os livros. Mas, ó, eu não li os livros, mas eu fiquei muito triste quando o Finnick morre, tá? Então, assim, eu não li os livros, mas eu senti no meu coração. Outro livro que eu não li, mas eu já vi o filme, é O Pequeno Príncipe. E, gente, assim, falar bem, falar se eu li, li, eu já devo ter lido alguma vez na minha vida, mas eu não lembro absolutamente nada. Mas, em compensação, eu vi o filme, tá? Eu vi um filme que, tipo, é bem engraçadinho, assim, talvez nem tenha muito a ver com a história oficial do livro, mas, enfim, eu vi. Agora, lembrando de última hora, isso não estava no meu roteiro, não estava nas minhas anotações. Outro filme que eu vi que eu não li o livro foi O Menino do Pijama Listrado. Eu vi esse filme em sala de aula, os professores passaram pra gente assistir, e eu nunca li o livro. E, por fim, o último filme que eu vi, mas que eu não li o livro, foi A Culpa das Estrelas. Nunca li, nem quero, por causa que eu vi o filme, eu achei meio triste, etc. E eu já sei o plot, então, assim, não me interessa muito. Agora, pra quarta pergunta dessa tag. Não li, mas acho que eu vou amar. Bom, então aqui eu vou repetir alguns livros que eu já botei anteriormente, tá? Peço perdão. Mas é que, assim, eu realmente acho que eu vou amar muito esses livros. Então, teve alguns que eu tive que repetir. Coloquei aqui Before the Coffee Gets Cold. Eu acho que eu vou chorar? Sim. Eu acho que eu vou amar? Sim, também. Porque quando eu choro, quer dizer que tocou em algum lugar em mim. Então, eu acho que eu vou amar muito. O outro livro é Manual de Sinato pra Boas Garotas. Eu acho que eu vou amar muito. Porque eu tendo a gostar muito desses livros de suspense, meio thriller, assim, meio terror, essas coisas. Então, eu acho que eu vou gostar muito. Outro livro que eu não tinha citado aqui antes, mas que eu acho que eu vou amar é Água Fresca para as Flores. Eu ouvi um burburinho sobre esse livro. Muita gente falando bem desse livro. E eu, assim, eu acho que esse livro vai ser meio de pensar, assim, um livro meio de raciocínio, assim, de reflexões. Mas eu acho que eu vou gostar muito. E, de novo, uma história de amor agridoce. E, por fim, outro livro que é inédito aqui nessa tela e que eu não falei antes, que é Amiga Genial. Gente, eu já ouvi falar tanto sobre esse livro. Todos os booktubers, todos os booktalkers falam sobre esse livro. E parece que o hype não acaba. E eu ouvi falar que essa escritora, ela foca bastante na desenvolvimento dos personagens, na vida dos personagens. Então, assim, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que eu vou gostar muito. Agora, pra quinta pergunta. Não li, mas já comprei. Bom, gente, pra essa eu tenho muitos, mas eu decidi pegar alguns, selecionar, assim, alguns que é os que eu mais, assim, tô afim. E o primeiro é assim que acaba. Eu comprei a versão em inglês, que é It Is With Us. E é por isso que ele não tá aqui, que eu não tô segurando ele. Por isso que tá só aparecendo a fotinho. Por causa que ele ainda não chegou. Demora muito pra livro importar de chegar, gente. Que tristeza. Mas, enfim, quando ele chegar, ele vai tá aqui em mãos, etc. Eu vou fazer uma dinâmica, assim, é bem legal com ele. Enfim, tô muito animada pra ler. Nunca li nada da Colin Hoover. Enfim, comenta aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, se vocês já leram Colin Hoover. Pra falar pra mim se é bom mesmo, se vocês apoiam, se vocês gostam desse livro. Depois, eu tenho entrevista com o vampiro. É um livro que eu quero muito ler, que eu tenho muita curiosidade. Eu gosto muito de vampiros, gente. Então, assim, por que não ler esse livro? E vai ter uma série, então, assim, tem um filme bem antigo, mas eles vão fazer uma série nova, assim, renovada. Então, assim, eu tô muito animada pra ver. Então, eu quero ler antes de assistir a série. E outro, gente, esse aqui vocês vão amar. Que eu comprei, que eu tenho aqui, que eu ainda não li, é Reino de Cinzas. Gente, esse livrão aqui é o último livro de Trono de Vidro. Eu já li todos os outros livros, até a Lâmina da Assassina e aqueles extras da Torre e não sei das quantas. Li todos. Menos o último livro. Por que eu sou assim? Eu não consigo entender. Mas, enfim, gente, eu gosto muito de Trono de Vidro, muito mesmo. Mas eu não sei por que eu travei. Eu acho que eu não quero terminar, sei lá. Eu fico meio assim, eu não consigo. Eu nunca pego pra ler esse livro. Eu acho que me dá um medinho, porque ele é muito grande. Mas, enfim, não sei por que. Eu acho que eu só tô com tristeza, assim, eu não quero terminar. Enfim, é mais ou menos isso. E agora, a sexta e última pergunta. Não li, mas todo mundo recomenda. Agora vamos começar uma chuva, meus amores, porque tem tantos que eu não li. Vamos lá. Primeiro, estilhaça-me. Nunca li. Tenho vontade de ler, mas não chegou a hora. Nunca senti aquele tchan, sabe? Aquela coisa me chamando. Então, eu não sei quando vou ler. Talvez, não sei. Comentem aqui se vocês gostariam de um vlog de leitura de estilhaça-me, porque ela disse que eu acho que seria interessante. Mas, enfim, não sei. É uma série muito extensa, muito comprida. Então, assim, eu tenho um medinho. Ela não me chama. Então, assim, eu tô só aguardando. O próximo é The Love Hypothesis, que, se não me engano, tá vindo pro Brasil pela Arqueira. Vou colocar bonitinha a fotinha aqui do lado, se eu encontrar. Enfim, estourou muito, muito, muito mesmo. E eu quero muito ler. Só que eu ainda não li, né? Todo mundo fala que ama, que é perfeito, maravilhoso. E eu ainda não cheguei lá, né? Gente, muita gente fala bem. Eu vejo ele toda hora, em todo lugar. Mas eu não tenho vontade de ler essa capa. Eu não sei. Se eu não me engano, também esse livro de uma menina que mora lá num pântano, num coiso. Então, assim, não tenho vontade. Um livro que todo mundo recomenda é Não Nascer Pra Agradar. É um lançamento novo. Tá todo mundo de olho. A capa é muito bonita. Então, assim, eu sempre vejo por aí, mas eu nunca li. Pássaro e Serpente. Gente, esse livro. Não li e nem vou ler. Eu lembro que na época que saiu teve uma boa polêmica por causa que dizem que esse livro ele é meio, assim, muito ruim. e ele se apropria de muitas culturas, assim, e entrelaça as coisas muito errado. Enfim, não sei. Eu ouvi falar bem mal desse livro. Então, assim, não tenho vontade de ler. Outro livro que todo mundo recomenda é A Vida Invisível, de Ed LaRue. Não tenho vontade de ler. Acho que eu não vou gostar. Enfim, não vai ser legal. Eu acho que não é pra mim. Por fim, Piranese. A gente fala muito bem. É um livro bem curtinho. Então, assim, talvez um dia eu leia, mas eu não tenho muita vontade também. É uma coisa meio poema, assim, pelo que eu ouvi. Não tenho muita vontade, mas parece interessante. E, enfim, gente, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Faz tempo que eu não faço uma técnica, então eu me diverti bastante fazendo essa. Fazer vários livros, vários títulos aqui pra vocês conhecerem melhor. Se vocês não conheciam, conheceram agora. Enfim, espero que tenham gostado. Deixa o like aqui no canal, se inscreve, comenta aqui embaixo o que achou, se você já leu algum desses livros. Me saem nas redes sociais que estão aparecendo agora, aqui na tela. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!